Na última quinta-feira, dia 6 de novembro, a Comissão de Constituição e Justiça se reuniu para analisar 13 projetos de lei e um veto parcial do Executivo. Um projeto recebeu parecer contrário. Outros dois precisam de mais informações para a formulação do parecer. Já nove proposituras foram avaliadas positivamente pela comissão. O presidente Paulo Sérgio Rodrigues Alves, do PR, fez um resumo da reunião e destacou um projeto que trata da instalação de call center de empresas. Primeiro dizer, vocês mesmos acompanharam, entendeu? Foi, correu tudo dentro da normalidade. São projetos que têm o caráter, algum caráter de responsabilidade do Executivo, outros do Legislativo. Às vezes há propositura apresentada de competência de outro poder e nós tivemos essa cautela. Agora eu gostaria aqui também de frisar que, primeiro, a preocupação nossa com relação a um dos projetos que traz incentivo a empresa que se instalar na cidade de Guarulhos, no tocante ao call center, a preocupação a princípio foi a preocupação nossa de renúncia fiscal. Renúncia fiscal, o princípio da isonomia com relação às empresas já instaladas aqui. Mas, verificando, nós observamos que não há nenhuma empresa instalada na cidade de Guarulhos como o call center, que é o centro de comunicação. E que nós pedimos informação. E veio a informação dizendo da inexistência dessa atividade. Nós acreditamos que vem em benefício à cidade e ela cresce com o tributo das empresas instalando aqui, com o emprego, com uma determinação limitadora de, no mínimo, 2.500 funcionários da empresa, para que possa ter uma redução no tocante ao ISS de 3% para 2%. E que nós chegamos a um acordo que vem em benefício à cidade. Portanto, a Comissão de Constituição e Justiça está emitindo o parecer favorável para que as empresas interessadas à cidade de Guarulhos, que venham a se instalar aqui, tenham essa possibilidade de ter uma redução diferenciada de outras cidades, como da capital, que é cobrado 5%. Então, o objetivo nosso é de ver a nossa cidade cada vez crescendo mais. Portanto, eu não encontrei óbvio nenhum dentro da nossa posição em defesa da manutenção e da aprovação do parecer a esta propositura. Então, hoje foi uma reunião bastante pacífica, como você viu, porque sempre tem a discussão, o entendimento contrário que faz parte da democracia. Mas nós entendemos que hoje nós, a comissão, nós da comissão, o vereador Lamé, o vereador Seminaldo, o vereador Paulo Sérgio, que preside a comissão, nós tivemos um entendimento bastante produtivo. Por isso que a reunião teve até um andamento favorável e bastante rápido, né? Dentro da pauta extensa que nós tínhamos hoje de 14 proposituras analisadas. Só para a gente encerrar aqui, então, é bom a gente frisar e acho que é bom, inclusive, o senhor esclarecer o telespectador, porque acompanhamos na última sessão um certo embate entre o senhor e o vereador Geraldo Celestino. Quando é que um projeto acaba sendo arquivado aqui pela comissão, vereador? Não, primeiro, olha só, eu não tenho o hábito de arquivar projeto algum, muito pelo contrário. A gente respeita demais os colegas vereadores, que é legítimo o mandato deles aqui. Nós procuramos evitar, mesmo emitindo o parecer contrário aos projetos aprovados, nós levamos ao conhecimento do plenário, porque entendemos que o plenário é soberano, para analisar e para ter a oportunidade também do autor da propositura defender as ideias contrárias, às vezes colocado aqui, como entendemos, inconstitucional aos projetos aprovados. E naquele episódio, nós, com todo o respeito que temos a todos os vereadores desta casa, nós oficiamos ao vereador para que ele observasse a necessidade de fazer uma alteração no código de edificações da propositura apresentada por ele. Mandamos o primeiro, ele se recusou a princípio de receber, e nós, em respeito a ele, ainda mandamos uma segunda comunicação, colocando para ele a necessidade de ser alterado o código, a proposta de alteração do código de edificações, e ele, pela segunda vez, se recusou a receber a comunicação da Comissão de Constituição e Justiça, não me restou outra alternativa a não ser arquivar o processo. Então, o entendimento dele, a indignação dele, foi com relação ao arquivamento do processo. Mas o arquivamento não se deu pela inconstitucionalidade apresentada? Não, eu acredito que ele deveria, e nós estávamos dando uma proposta para que ele fizesse uma retificação, uma nova proposta, dentro do entendimento dele, do projeto apresentado por ele. Então, nada a ver, mas isso aí faz parte do legislativo, isso é bastante democrático, não existe de forma nenhuma nenhum tipo de indignação pessoal ao vereador, muito pelo contrário, a nossa posição aqui é técnica, e nós vamos dar continuidade nesse sentido. Você pode ver que, em caminho, o ofício, não uma única vez damos uma segunda oportunidade. Mas eu acredito que, naquele momento, quando ele foi comunicado, não estava nos melhores dias, porque é um vereador bastante atuante, combatente, e a gente entende até a indignação dele com relação ao arquivamento. Mas a gente tem que saber respeitar a posição individual de cada um, colega dessas casas, dessa casa aqui, que todos nós somos iguais. Outro projeto com parecer favorável é do vereador Lamé, do PT do Bê. O parlamentar propôs a criação de conselhos gestores nos parques públicos municipais. Na verdade, esse projeto visa a oportunidade da comunidade a participar do uso dos parques da cidade. É um tema super interessante e, onde a participação da comunidade é efetiva, eu acho que o parque será muito mais democrático e muito mais acessível à comunidade e muito mais útil para a comunidade que usa do bem público. Nesse caso, parque municipal. Mas a função exata do conselho gestor, qual seria? Administrar o uso desse bem, junto com o próprio gestor da municipalidade. Ninguém melhor que o cidadão que frequenta para saber dos horários, das práticas, das atividades, de tudo isso. Nós já aprovamos anteriormente um projeto semelhante, foi aprovado em definitivo nesta casa, que é a instalação dos conselhos gestores nos CELS, nos centros educacionais da cidade. E agora queremos ampliar para os parques. Eu acho que é uma matéria super interessante e Guarulhos sai na frente nessa questão. Seria uma espécie de medida para que as pessoas tivessem quem procurar no caso de não saber alguma coisa que está acontecendo no parque, no caso de pedir também uma reforma, é isso? Perfeitamente. Eu acho que a comunidade passa a ter mais comprometimento com a manutenção do parque, com a agenda do parque, com as atividades do parque. Portanto, é um estímulo à sociedade para que assuma as suas responsabilidades também. Na votação em plenário, então, o senhor está tranquilo, espera a aprovação? Espero a aprovação dos meus colegas. Eu acho que é uma medida que não traz ônus à municipalidade, pelo contrário, traz benefício na medida em que o cidadão aponta as dificuldades, aponta as soluções. Eu acho que estará contribuindo e não penalizando a municipalidade. Aproveitando então só para esclarecer, já que não traria ônus, esses conselhos gestores seriam formados por quem? Pode ser presidente de associações, membros de associações, membros da sociedade civil em geral. Qualquer cidadão comum que se habilite, eu acho que terá esse direito de participar desses conselhos. Sem remuneração, claro, né? Evidentemente. Aproveite. Aproveite. Aproveite.